A crítica do desempenho da edilidade de Kilimani, governada pela oposição no caso do Movimento Democrático de Moçambique, foi avançada esta sexta-feira pelo Rijone Bombino, chefe da bancada parlamentar do Partido Ferlimo na Assembleia Municipal de Kilimani. Bombino diz que o município não consegue satisfazer as necessidades dos munícipes de Kilimani apontando falhas na manutenção de estradas, recolha de lixo, entre outras situações. Nós, através dos munícipes, ou os munícipes preocupados, nos questionam a todo momento sobre o que se passa na nossa cidade, na nossa autarquia, em relação ao estado atual, quanto aquilo que diz respeito à melhoria das condições da vida dos munícipes. Concretamente, sobre o estado avançado de degradação das ruas urbanas e suburbanas. As ruas estão cheias de covas e poços de água, tornando as mesmas intransitáveis e algumas ruas da nossa cidade estão a desaparecer. Portanto, tanto na zona urbana como na zona suburbana, refiro-me dos bairros, há ruas que não são transitáveis porque não existem e aquelas que são transitáveis, ali onde circulamos, estão cheias de poços de água. Reagindo a estas palavras do chefe da bancada do Partido Ferlimo, Manuel de Raúl, ex-presidente do município de Kilimani, disse que está a trabalhar de modo a responder às necessidades dos munícipes. Eu quero vos pedir amanhã de manhã, às 5 da manhã, para vocês fazerem esta ronda, saírem de Namunho, darem a volta até aqui e irem até Amucelo, para ver o sofrimento que as nossas mães passam todos os dias para ir a Machamba. Vão a Machamba como se fossem sacos. E a estrada para Ilalane estava em péssimas condições. Chamaram-me, disseram ao nosso filho, venha lá ver a nossa estrada. Eu saí daqui até Ilalane de carro. Levei 3 horas, que é uma parcela em que eu devia fazer em 15 minutos. Eu conversei com os motoristas, conversei com as minhas mães, com os meus pais, com os meus irmãos que fazem a Machamba lá. E eles pediram, por favor, eu aqui na cidade de Kilimane, eu tenho estradas que precisam. Pelo contrário, como muitos desses fazem. O que nós temos aqui em Kilimane é o tangalismo. Temos muitos tangalas. O chefe da bancada da Frelimo é um dos tangalas. O administrador de Nekuadala é outro tangala. Eles não fazem e não deixam fazer. O nosso povo é que sofre. Neste momento, decorre o processo de tampamento de buracos nas avenidas do município da cidade de Kilimane. Vamos lá. Obrigado.